Então vamos lá, bora. Já tá? Já. Não é suposto eu falar? Não, eu estou à espera do avião. Olá meus queridos! Olá meus queridos! Hoje trago-vos mais um vídeo aqui com o... O bebê! O brindinho! Então, nós dois, o que é que nós vamos fazer? Explica lá tudo que é melhor. O teu canal vai passar a ser uma cena gourmet e então vamos provar para comer desenvolvidas. Não, não realmente. Isto é um desafio do... Do... Tin Can Challenge! Então, basicamente nós temos aqui coisas boas tipo ananás e coisas más, tipo peixe ou corações de peixe ou... Acho que pela primeira vez vou vomitar aqui no meu canal e vais ter o prazer de assistir a isso. Muito bom! Então pronto, nós temos aqui um saquinho com números todas as latas têm números. vamos tirar... Temos aqui uma colher. E outra colher. E outra colher. Mas temos uma moeda que é... Isto é o trunfo. Isto é o trunfozinho. Então, vamos tirar esta moeda ao Anders Knight. E tipo... Cada um escolhe o seu lado. Se calhar o seu lado... Pode escolher o pequenino. Eu sei que vocês estão a torcer por mim. Eu estou fechada. Ok, vamos lá. Bora começar. Cuidado com as cabeças. A gente não escolheu. Espera aí, a gente não escolheu um lado. Cara! Qual é a cara? Não sei. Isto é o Anders Knight. Então foi cara. Não, vamos lá fazer... Ah, espera aí! Ah, era esperto. Não faças tão alto. Manda só. Não! Como que caralho? Posso fazer botar outra? Calhou a minha! Calhou o Carasa! Olha aqui! Não! Entra com medo! Espera aí que já vou aqui a novo. O meu trunfo funcionou! Não! Tu não sabias! Isto é uma coisa falsa. Não! Vai! Tira aí! O que é que sou eu primeiro? Até porque já que tu ficaste contra fogo, uma vez uma coisa é mais para ti. Está bem. Isto é o quê? É um 8? É um 8? É um 8? Ai meu Deus! Isto já é um bocadinho. Comido em uma tarde de cama assim. Agora vou tirar eu. Um. Ok. O 8 está aqui. 10. Isto é tipo uma sobremesa. Ok. Abro lá o teu. Abro lá. Força-nos. Precisas de unhas e tá. Isto é feijoada? Não! Tu gostas! Não é-te matada! É tomatada! É tomatada? Yeah! Ou então... Ou então é comida para cá um tomaco. Não, não. Eu avisei a Bruna para não... Para não... Agora... A minha vovó, a queridinha, só tinha dos antigos para abrir as latas. Como é que eu vou fazer isto? Dá cá. Eu não sei o que estou a fazer. Ah! Ai, ananás! Ananás! Não consegues tirar o ananás assim? Eu consigo! E eu tenho a colher grande para o ananás! Uuuu, tu voltada! Espera aí, deixa eu ver? Eu gosto de sentir a comida, estou a perceber! That's what she said! Então vá, cheers amigo! Cheers! É lá, ananás por cima das caldas! Uhul! Leio também vai encargar! Tu matada aqui? É, em manarras está bom! Sim senhor, passou superou o master chef, Pronto, agora outra vez a moedinha para ver quem fica com a colher grande bem pequena! Ah é?? Oh, que giro. Ficou para mim outra vez. Oh Bruno, eu já não confio. Essa moeda é minha ainda por cima. A moeda é minha, pessoal. Está tudo contra mim. Ok, agora escolho o meu primeiro. Quatro. Eu acho que isto é bom. Eu acho que isto é lindo. Não é dos domingos que são os mais pequenos. Três. Meu Deus, é caro de concentrado. Pessoal, eu sei mais ou menos as latas porque foi o que as comprei. Foi lá que eu comprei, eu não tenho a ir para essas coisas. Isto é até a moda antiga para abrir. Eu não digo que eu sou um gajo da antiga. Que chato. Como é que isto se abre agora? Isto deixava para o meu coração. Oh, obrigada. Vai crescer. Isto é que isto vai ficar. É lindo. Era tão fixe não gostasses de mim. Ai, é assim que se faz? Obrigada. Está a fazer barulho. Está a abrir mal. Oh meu Deus, isto cheira à comida de gato. Não. Não. Isto era meu. É muito engraçado. Ok, eu não sei abrir isto. Isto vai assim. Eu estou a abrir isto mal. Isto era para abrir assim. Mas eu estou a abrir assim. Foco da polícia. Ninguém é isso. Olha aqui. Olha aqui a gordura. É aqui a gordura. Não, mas é que eu vais comer isto meu. Está bom. Eu estou bem. Ah, tu está bem. Eu estou bem pessoal. Cheíssimo. Está bom, vamos ver. Tu vais ver. Não, estou com isto mesmo Bruna. Sabe a que? Está bacana. Não. É tudo. Eu não devia usar a cor de gato. Não, é mau. Prova lá. Prova, a sério. Não é mau. Agora pode ver. Sabe aqui. Sabe tipo a carne assada do mês passado. Mês mais vezes. Quanto é que me dá? Agora. Estou muito bem. Sou eu. A coisar a moeda. Ok. Ora. Eu sou a parte toda ordenamentada. É assim que se faz. Calhou a mim outra vez. Lindo. Que cara que serve a minha cara? Não. Um. Mas isto, deixa-me dizer que isto deixa um péssimo aftertaste. Vai-te ir correndo. E a seguir? Não. O auditista. Fazer uma limpeza. Eu sou o número 1. Já aqui tenho a minha lata. Não sei o que isto é. Isto é o quê? Isto parece... Isto parece uma pilinha. É o 9. Ah, isto é o 9. Ok. Não. Este é o 9. Este é o 4. Este é o 6. Este é o 6. Isto é o 9. Isto é os meus 9. Isto é os meus 6, Bruno. Eu sei distingir. Não comeces cá com coisas. O cheiro é a coisa malta aqui. Meu Deus. Eu estou com medo. O que é a malta? Não. 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 Eu vou chorar. Eu vou chorar. Isto é a comida do cão. Isto é a comida do cão. Eu mais preferia a comida do cão. Queres trocar? Juro. Eu vou nem morir. Não. Queres trocar? Que nojo. Deixa lá cheirar. Não cheira assim tão mal. Isto não é peixe. Isto não é peixe. Juro, mas não tenho bom aspecto. Queres falar sobre isso? Ah, pessoal. Ah, que nojo. O teu estava a meter mais nojo. O teu estava a meter mais nojo. Que cara. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Mara, eu voltei para isto. Parece que havia um olho de um mau griteiro em água. Que nojo. Eu não posso limitar. Eu já estou a chorar. Ao mesmo tempo. Eu dou uma deitada. Não vou pôr-te na boca. Nem penses. Não. Você chega a ver. O que é isto? O que é isto? Põe na boca. Não. Não, 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 não. Que nojo. Que nojo. Eu pus na boca. Põe na boca. Olha aqui. Abre a boca. Eu pus na boca, sim. Oh, Bruno. Se eu conseguir fazer isto, consegues fazer isso. Então, mas eu fiz isto. Ok. Qualquer coisa eu tenho aqui o medo. Vá. A nossa. A nossa, caralho. A nossa, caralho. Eu... Eu só dei uma dentada. Não dá mais. Tu comeste mesmo? Aaaaai! Que porra! É. 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 Já comi coisas piores. Não dá. Não, Bruno, não consigo. Eu posso dizer que mastiguei. Comida de cão. Ou de gato. E cheira melhor coçado. Toma. A colher que tem tomate, que tem carne concentrada e um bocado de... Não, não, não. Esta conta por um bocadinho e tens de ficar duas colheres dessa. Está bem. Dele. Agora sou a escolher a primeira. Bem, o pior já me calhou. Onze. Eu tenho... Ai meu deus que eu já não comecei. Aqui. Mas é só perfeito. Eu tenho medo de colher destas lados. Dois. É a comida de cão de gato. Yes! Estou livre. Este é o de cão. Estou, este era o de gato. Isto cheira ao meu cão. Mas isto tem cenoura, ao menos. Posso ter a cenoura? Não. Meu deus. Está aqui uma mulher a abrir as latas na boa. O que é isto? Eu vou ser vinte horas, não sei o que é que é. Pessoal, isto é isso mesmo. Será que... Para si por aí, dentro de uma lata. Por exemplo, se eu metesse aqui em cima será que mantinha a forma da lata? É. Mas é melhor não. A pessoa não sabe tanto da nossa faculdade. É melhor não. Isto está-me a assombrar, boi. Isto está-me a assombrar, boi. Ok, bora lá. Isto é que? Não dá para tirar uma colher. Olha lá. Isto é tudo boi sólido e não sei o que. Não sabe? O que é isto? O que é isto? Pode ser assim? Está bom assim? Uma colher disto? Está bem. Está bom. Não fica a mente. Não fica a mente. A pessoa não aconteceu nada. Bem, vou a primeira. Primeiras senhoras, não é? Ai meu, tudo conseguiu. É bom? Que interessante. Cheira. Cheira. Cheira e sabe a remédio. Mas agora faça isso. Mas está, prova lá. Não, de ano. Tem pickles. Não é pickles? Não é pickles? Não é pickles? Não. Que é comida de cão. Ah nossa. Ah nossa, mais um bocadinho. Não, não por ele não. Não. Olha, mas ao menos isto disfarça o cheiro de comer a cão. Não disfarça. Este disfarça. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Ah, foi humildo. Ok. Vamos lá ver com calma. Vamos lá. Cadê? Fogo! A minha outra vez. Toma. Espero que goste. É o 5? É o 5 não dá pra abrir. Ah, está aqui ao contrário. O que é que será isto? Eu já me esqueci. Um deles... É feijão. Oh! Oh! O que é que é a cebola? Será que isto é a cebola? Não, não é. Pó! Ah! Enchei ao caraças. Eu não sei porque é que parti isto. Já estás revoltada por tiveste de comer. O... Ai! Mas quem compra estas coisas, meu? Porquê? Este é meu pé do homem de escrita e minha pai. Estou gravando um vídeo e precisava de coisas nojentas emlatadas e eu... Estou uma menina. Ah não, me dedica muito. Pois, mas faz sempre em Portugal. Ah, ok. Como é que tu já tens batom na testa? Por que é que estou por isso? Tu tens batom na testa? Não, não. Tira lá. Olha, a nossa, é tão... Olha, uma feliz vasazinha. Isso cheira tão mal. E está mal. Veja o que é bonito agora. Uuuuh. Não é assim tão mal, é nem só que é nem de cebola. Mas já não é mal. É mal? Não. Bem, agora para o dessert? Eu não gosto de dessert. Não gosto de dessert? Não, gosto mais do... Do forte é isso. Este aqui é para os dois. Está aqui que todos gostam. Mas já agora, vamos lá ver. Mas já agora, só para ver se é mesmo. E o público vai nos dizer ou não? Não. É o quê? Cara... É um... Let me run! Está nice. É a melhor parte. Mas ficava melhor com um bocadinho de carne concentrada. Não. I dare you. Não. Bem pessoal, desculpem lá pelos barulhos dos aviões. Do pessoal. Do coisa. E esta é uma luta de grossos. Não está? Vai correr mal. A receita vai correr mal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo caso não tenham reparado. É uma colaboração aqui com o... 25 dias de Natal pessoal. Ya. Nós temos uma colaboração para o meu canal dia 25. Exatamente. Ou seja... Na caixa de inscrição em baixo vai estar o link do canal do Bruno. Depois eu dou assim uma atualizaçãozinha assim no Facebook. É no Facebook. E depois eu dou de 5 euros para falar no Neveshack também. Está bem, está bem. Está dito. Estão a perceber e tal. E pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que é que têm que fazer mais Bruno? Alguma coisa? Deixar o like. Comentar. Subscrever. Subscrever aqui à rapariga das latas. Vão ao canal do Bruno e vão lá colocar Hashtag TeamRTS Para ele saber que nós somos fortes. Ai, vamos lá. Tem que ter esse nome pessoal. E passa o subscrever também. Isso. O meu canal. E pronto. O vídeo do Bruno é tipo um registro diferente que eu estou motivada. Até ficou nice. Ficou nice. Tchau, tchau, tchau. Fui forte abraço.